No capítulo de ontem, vimos como o próprio Jó descreveu sua prosperidade passada. Hoje ele continua seu discurso com um, mas, no verso 1, Tudo um dia foi bom, mas agora... Essa pequena palavra mostra que todos os bens, o prestígio e a vida de fartura que ele tinha antes foram completamente arruinados. Não por acaso, Jó capítulo 30 faz um contraste com o capítulo 29. Um fala das bênçãos de uma vida feliz, enquanto o outro mostra o que aconteceu depois, antes, Tanto os ricos quanto os pobres o respeitavam, mas agora essas mesmas classes concordavam que ele só merecia o desprezo. Antes o consideravam um rei, mas agora nenhuma coroa ou joia era mais vista em sua cabeça. Os que antes faziam de tudo para ficar perto dele, agora fugiam de sua presença. Suas únicas companhias eram a dor da doença e os animais ferozes, além da cinza espalhada por suas feridas. Ele estava confuso e debilitado em todos os sentidos. Jó termina este capítulo falando que sua vida, antes, era como uma música alegre, mas agora se parecia mais como uma marcha fúnebre de um enterro que está demorando demais para acabar. Que lições podemos aprender com essas palavras tão difíceis, tão amargas? Ao longo de todo este livro, vemos que Jó tem declarado repetidamente a sua inocência e pedido uma audiência com Deus. Ele estava confuso sobre as razões para o seu sofrimento e no capítulo de hoje confirmamos que tudo isso estava acontecendo porque, em certa medida, ele tinha a mesma visão de seus amigos, por incrível que pareça. Jó também pensava que aqueles que são obedientes a Deus jamais sofreriam. Depois de falar de tudo o que tinha perdido e como estava a sua vida agora, ele diz Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal, esperava a luz e veio a escuridão. Mas se ele não merecia o que estava passando, quem era o responsável? Jó não podia ver ninguém mais além de Deus. Assim como seus amigos, ele também não compreendia que um ser do mal estava agindo nos bastidores de história. Jó não era um servo sendo castigado. Era parte de uma disputa entre o bem e o mal, onde o próprio caráter de Deus estava sendo julgado. Mas ele não sabia disso. E tudo o que conseguia enxergar era a sua dor e a sua perda. Mesmo quando perdemos tudo, somos chamados a confiar em Deus. Não temos como saber a razão de cada coisa ruim que acontece. E com certeza, nem sempre temos tanta fé ou lembramos que estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal, o grande conflito. Mas ainda assim, Deus nos chama a seguir confiando nele. Perceba que, mesmo em meio ao sofrimento, Jó continua se dirigindo a Deus. Mesmo tendo perdido tudo, ele sabia que o Senhor estava lá para ouvi-lo. Quando enfrentar dias difíceis, tenha certeza de que Deus também ouvirá você em todo momento. Que você e sua família desfrutem das bênçãos do Pai Celestial. O que você e sua família desfrutem do Pai Celestial.